Saudações e bem-vindo. Hoje queremos pensar no nosso basquetebol. A seleção nacional masculina vai tentar qualificar-se para o AfroBasquete 2021. A tentativa vai acontecer precisamente na capital do Ruanda entre os dias 26 e 28. Que possibilidades é que a nossa seleção tem de se qualificar para o AfroBasquete 2021? Para esta reflexão convidamos Elidio Kefaz, que para muitos dispensa qualquer apresentação. Elidio Kefaz é um antigo praticante e também foi gestor de organismos que cuidam do basquetebol, entre muitas outras coisas que tem estado a fazer. Elidio Kefaz é bem-vindo à Mídia Mais. Obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite e sempre que for para falar de basquete, uma perspectiva que a Mídia Mais coloca nas coisas, estou aberto. E vamos começar mesmo pelo seu BI, porque certamente há pessoas que não sabem quem é Elidio Kefaz. Quem é Elidio Kefaz? Elidio Kefaz é um cidadão moçambicano que passa a sua vida entre várias coisas. O basquete é apenas uma delas, é um hobby, faço questão de explicar isso porque as pessoas me conhecem muito pelo basquete, mas não é o basquete que põe comida na mesa. Eu trabalho, sou profissional na área de emprego e formação profissional, emprego e empregabilidade se quisermos, por cerca de mais de 30 anos. Tive um percurso inicial como professor de língua portuguesa, formado para a Faculdade de Educação, para o ensino de língua portuguesa para a 7ª, 8ª e 9ª classe, depois fui dar aulas na Beira. Como é que vai dar a Beira? Mesmo por guia de marcha, porque acabei a formação e fomos apresentar na Direção Nacional de Planificação, se não estou a erro do Ministério da Educação, onde nos deram guias de marcha, cada um tinha uma colocação. Eu queria continuar em Maputo, era jogador de base, queria conciliar isso, já estava a começar a jogar pela Seleção Nacional, enfim. Mas não consegui, fui mandado para a Beira e tive que ir trabalhar na Beira sem qualquer... Por ver de uma guia de marcha, quem que o acorde na Beira? Ninguém. Não havia absolutamente nenhuma condição para eu viver na Beira, infelizmente. Como é que se arranjou? Tive que me arranjar, fui recorrer à família. Tive que recorrer à família, infelizmente fui bem acolhido, estive bem, mas é um recurso que não era um recurso que eu esperasse acionar para prestar serviço ao Estado, enfim. Mas foi assim e estive um ano e meio na Beira, dar aulas de língua portuguesa. E nessa altura tive todo o segundo ano da Escola Industrial, que é o nível de 8ª classe. Eu tive todo o segundo ano da Escola Industrial no ano de 86 e 87. E a meio do ano sou chamado da Seleção Nacional. E venho para Maputo e acontece que não consigo voltar porque o campeonato africano é sucessivamente adiado. E eu fico em Maputo por causa do básquet, com cartas devidamente autorizadas. E prejudiquei bastante alunos e até professores que tiveram que cobrir a minha ausência por causa da prática de básquet. Mas foi uma história interessante porque foi aí onde começou a minha atividade profissional. Depois disso, eu faço o ensino secundário normal. Eu ensino primário, faço a trajetória toda normal de qualquer cidadão. Depois faço a 9ª classe e até a 9ª classe eu tinha excelentes notas a português. Português, história, geografia, essas disciplinas. No princípio tinha matemática também, mas fui perdendo esse lado da matemática e ficou muito forte a parte da língua portuguesa. E sou indicado, recebo também uma guia de marcha para me apresentar na Faculdade de Educação, para ser professor de português. E fiz o curso lá há dois anos. Porque era bom aluno português, portanto foi uma orientação profissional clara. Eu não fiz a 11ª que se fazia na altura. Fui direto para a Faculdade de Educação para um curso que era um curso de uma certa elite, do ponto de vista da geração pós 8 de março. Nós fomos, digamos, aqueles que vieram e vieram formar-se e passamos a ser professores depois daquela geração de 8 de março. Essa foi mais sacrificada. Nós fomos formados pela geração 8 de março para dar aulas. O professorado foi a profissão dos sonhos? Nunca. Nunca tinha sido o meu sonho de ser professor, mas aprendi a gostar disso. Eu sou uma pessoa que se adapta facilmente às coisas. Nesse sentido, tive uma certa resistência porque eu queria outras coisas. Eu queria ser eletricista, eu queria ser agrónomo. Eu queria muitas outras coisas que eu achava que teriam mais ligação comigo, mas quando aprendi a ser professor, percebi que tinha jeito para isso. Porque o lado da psicologia e da didática, inclusive o ensino da língua, capacidade de leitura, de literatura, enfim, interpretação de texto, um pouco até gramática, que eu tinha já nessa altura alguma apetência para isso, só foi elevado e passei a gostar. Mas sabemos que ele também passou pelo Instituto Superior Pedagógico, hoje a Universidade Pedagógica. Sim, depois da Faculdade de Educação eu vou dar aulas na Beira, depois acabo voltando para Maputo e decido continuar os estudos e fazer o verdadeiro ensino superior. Eu vou para a continuação do curso que eu iniciei na Faculdade de Educação, como muitos dos meus colegas tinham feito. Eu fui para o Instituto Superior Pedagógico, hoje o UP, hoje o UP Maputo já, portanto onde eu fiz licenciatura no ensino de língua portuguesa. Depois disso, enfim, infelizmente nunca mais dei aulas de língua portuguesa, mas virei-me para o lado da pedagogia e do ensino de preparação de jovens para o mercado de trabalho. Através do meu trabalho no Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, na altura, porque sou também membro fundador do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional. Hoje fui desmembrado entre NEP, Instituto Nacional de Emprego, e IFPELAC, Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassim. Portanto, já são dois institutos, eu sou, digamos, tenho orgulho de ter sido membro fundador dessas institutos. Mas chegou a atingir o nível de Diretor Nacional? Sim, sim, eu fui Diretor Nacional de Formação Profissional. Depois de uma experiência interessantíssima em Ambana, onde fui Diretor de um Centro de Formação Profissional. Eu fui depois promovido a Diretor Nacional de Formação Profissional no Ministério de Trabalho. E depois, passado uns três anos, colocaram-me como Diretor Nacional do Gabinete de Estudos do Ministério. Eu cuidava das questões de estudos e cooperação internacional. Passado um tempo, fui Diretor Nacional de Emprego. Portanto, assim fiz a minha passagem pelo Ministério de Trabalho, pelo INEF. Depois disso, saí. Fui trabalhar para o PIREP, na reforma do ensino técnico em Moçambique. Lá era consultor e trabalhei, penso que foi um ano. E a seguir arranjei uma bolsa e fui para a Holanda fazer o mestrado. Na Holanda fiz o mestrado em Ciências de Educação. E foi um curso de dois anos. Foi interessante, uma nova experiência, num ambiente estudantil muito interessante. Mas antes de ir para a Holanda, eu ainda fiz uma pós-graduação aqui no Esquitame. Completei uma pós-graduação. Estou a defender, estou a dever a defesa da tese. Mas nesse entretanto termina o passo curricular. Vou fazer o mestrado na Holanda e volto. E a partir daí, junto-me a uma organização que se chama International Youth Foundation. de que sou hoje o counter director, o representante do país. E como é que se desvuncula do Estado? Foi por pedir mesmo licença sem vencimento. Portanto, a qualquer momento posso regressar ao Estado. O Estado é que me formou. Hoje aprendi muito mais coisas. Trabalhei um pouco também com o setor privado. Aprendi muito essa mescla entre aquilo que aprendi no Estado, mais de 20 anos de Estado. Os sete anos que estou numa ONG, mais um período que eu tive a trabalhar também em representação de uma empresa privada, Tecnoforma, dá-me uma dimensão muito cheia do ponto de vista de trabalhar no Estado, numa ONG e numa organização privada. E dá-me essa visão mais holística. E eu acredito que um dia ainda poderei voltar para o Estado. Esta passagem pelo Estado terá sido tudo uma de rosas? Nem sempre. O Estado é uma escola muito interessante. É a melhor escola do mundo. Aqui em Moçambique, particularmente no mundo do trabalho, passar pelo Estado é uma escola espetacular. E nos dá bases para depois nós irmos para outros voos e percebermos as diferenças. Facilmente nos adaptamos a novas coisas. Eu acho que ao contrário é difícil. Quem sai do setor privado e vai para o Estado pode ter maiores dificuldades de enquadramento no Estado, pela cultura do trabalho que há no Estado. A parte formal, eu aprendi toda a parte formal do Estado e hoje vivo num mundo onde há mais espontaneidade, menos formalismo, mais ação. O Estado tem muito formalismo, que é bom, respeito às regras, respeito aos princípios. E quem consegue nesse mundo ter ideias brilhantes, dedicar-se acima da média, trabalhar horas acima da média, destaca-se muito facilmente no Estado. Mas esse trabalhar horas acima da média começou a ser normal quando eu me tornei, comecei a ter responsabilidades, não tinha horário. Tive coisas muito bonitas que aprendi, mas houve coisas também feias. No Estado é fácil, começou a ser combatida, ser perseguida. Isso passou-se comigo. Pronto, mas é história e já passou. Ele, pela descrição que faz, foi um brilhante aluno. Hoje fica extremamente difícil encontrarmos alunos que brilham tanto como aquele que acabou de descrever. O que distingue o aluno do seu tempo do aluno de hoje? Brilhante, brilhante. Eu sempre fui um aluno muito dedicado. Eu trabalho muito, sempre trabalho muito para conseguir o que eu consigo. Não tenho uma mente tão brilhante assim que apanha as coisas com facilidade. É com treino, com muito trabalho. E isso eu aprendi muito no básico. O básico ensinou-me a treinar, a treinar capacidade de repetir e procurar e pesquisar e andar atrás e lutar. E, nesse sentido, a diferença que eu sinto hoje é que hoje há mais distrações. Os estudantes hoje têm muitas distrações, têm muitas coisas. Têm internet. A todo momento tem os telemóveis que absorvem energia e não é fácil a pessoa se desligar do telemóvel das coisas banais que existem na internet. Então, um dos problemas que existe hoje é esse. Por outro lado, há uma cada vez maior banalização do saber especializado. As pessoas não estão preocupadas em especializar-se numa área e serem expertos nessa área em particular. querem saber de tudo mais alguma coisa e ninguém consegue lutar contra a quantidade de informação que existe. É preciso selecionar e focar-se. Portanto, a diferença é essa. No nosso tempo, nós éramos mais focados porque tínhamos pouca bibliografia, pouca disponibilidade para o conhecimento como hoje temos na internet. Então, aquilo que um livro era consumido por toda a gente de uma forma voraz e intensa. Hoje, um livro espetacular passa pelos jovens e eles nem notam que existe esse livro. E vão buscar outras coisas na internet, vão saber saberes muito superficiais sobre aquele assunto que ele podia pegar no livro, se calhar aprofundar, e a partir desse livro ler outros livros na internet ou noutros sítios, ir ver um filme, enfim. Tem outras formas de aprender hoje que ainda não foram aprendidas pelos aprendentes de hoje. Porque há muitas coisas que podem ser feitas com a internet que nós ainda não conseguimos capitalizar e fazer disso uma coisa útil para as pessoas que aprendem hoje. Nós que vimos de outras aprendizagens que um livro servia para toda turma, portanto, é só ver, nós aprofundávamos e discutíamos aquele livro até a exaustão. Hoje, ninguém discute nada até a exaustão. Fica-se tudo na superfície. Na sua opinião, de quem é a culpa? É um processo histórico de crescimento, de mudança de sistema, que nós temos de estar atentos. Quem faz os currículos de educação hoje tem de estar atento. Que a forma de ensino que existia antigamente e a forma de ensino que existe hoje são completamente, têm de ser diferentes. Mas eu ainda tenho estado a acompanhar alguns debates muito interessantes, webinars muito interessantes sobre os temas de educação no mundo. A forma como nós aprendemos e a forma como nós ensinamos hoje é igual. A forma como os nossos avós aprenderam é igual à forma como nós estamos aprendendo e ensinando os nossos netos hoje. Por quê? Porque há metodologias de ensino baseadas inicialmente e profundamente na memória, na memorização de conceitos, de saberes. Continua a ser válida hoje. Continua a ser válida hoje num contexto que isso de memorizar não faz mais sentido, porque eu não preciso ter memória. Eu preciso ter plataformas de informação onde eu vou buscar informação. Então temos que mudar também o currículo de formação, porque eu nunca fui bom a memorizar, fui péssimo a memorizar. Sempre fui melhor a fazer análise. Eu acho que por algum motivo, algum problema de memória mesmo, eu desenvolvi a parte da análise que me dá muito jeito na vida. Eu acho que esse lado está a ser muito maltratado no nosso sistema de educação. Ninguém está a ensinar análise, ninguém está a ensinar pesquisa, ninguém está a ensinar como é que eu resolvo problemas concretos. Estamos sempre a memorizar conceitos, a copiar coisas. É base de memória. Na taxonomia, eu sou da pedagogia, sou de ciência de educação. Nas taxonomias pedagógicas de Blume e outras, as faces mais básicas do conhecimento são a memória. A memória é a parte mais básica do conhecimento. Depois há outros níveis. Portanto, os níveis mais básicos estão a memória, a repetição de conceitos, o conhecimento no sentido de saber. Depois entra-se para outros níveis da taxonomia, que é de saber fazer, que exigem outra destreza, ser capaz de pegar num conceito e transformá-lo em alguma coisa que tenha um resultado concreto. Enfim, vamos andando até a fase de análise, abstração. Portanto, são vários outros níveis. Mas o nosso sistema de educação, o nosso, mundial, e em Moçambique em particular, isso é muito vivo. A memória é o elemento mais importante, infelizmente. Há algumas correntes que defendem que a qualidade de ensino está a ser vítima da politização do sistema de ensino. Eu gostava de ouvir a opinião do que faz. Não, a política é feita por cientistas políticos. E quando se fala de politização, se sai um pouco da política como ciência. Pronto, entrou numa dimensão que é diferente daquela que eu ia abordar. Eu acho que cada vez mais... Fazemos as coisas por conveniência política. Sim, cada vez mais é preciso que os cientistas se imponham. O Covid veio dar-nos uma lição espetacular. De que o curioso, o faz tudo, é capaz de não ter espaço para resolver o problema do Covid. Os políticos estão a aprender a ouvir os técnicos, os cientistas. Portanto, é esta transição que tem de ser feita. É um processo que vai acontecer e já está a acontecer. Eu acredito muito nos cientistas que temos no nosso país. No Ministério da Educação, nos vários ministérios, em vários outros fóruns. Nas organizações não governamentais, que hoje são mais ouvidas pelo Estado. Enfim, no setor privado já há a preocupação com a cientificação dos processos. Nesse sentido, eu acredito que os políticos que não respeitarem a ciência, esses políticos vão ter os dias contados. Eu não acredito que eles tenham muito mais espaço de fazer política pela política. A política tem de ser feita através de um conhecimento científico e depois para fazer o bem ao povo. Portanto, se eu faço o bem ao povo sem usar a ciência, posso estar a fazer bem a curto prazo, a médio e longo prazo, aquilo pode virar-se contra mim. Eu vou ter que me apresentar e dizer, lamento, naquela altura fazia sentido. Mas neste momento já não podemos dizer que naquela altura fazia sentido. Temos que dizer, do ponto de vista do conhecimento científico existente na altura da tomada da decisão, esta medida fazia sentido. E eu acho que o país está a caminhar para isso. Mas também a geração de líder que fazia acaba sendo culpada pelo facto de… É uma geração, digamos, de ouro. Entretanto, pelo caminho acabou abandonando o sistema de ensino, foi abraçar outras coisas. Sim, é o mundo de oportunidades que nos apareceu. Volta, primeiro nós fomos mandados para o sistema de educação como um recurso sobre o qual não tínhamos qualquer opinião. Tínhamos jeito, então vão dar aulas. E fizemos isso. Fizemos isso. Mas ao longo do processo, é o próprio Estado que nos tirou do caminho. No meu caso, eu teria gosto em continuar a dar aulas, mas cedo repararam que eu tinha capacidade de gestão, de liderança. Então levaram-me para funções de liderança e de gestão. E isso tirou-me do processo pedagógico, de sala de aula, do ensino geral, do ensino técnico profissional, do modo geral. Mas eu fiquei na parte da preparação metodológica da formação. Sempre estive a trabalhar com formação do ponto de vista de formação de formadores e outras metodologias para melhorar a qualidade de formação que a gente dava para dar resultados melhores no mercado de trabalho. Portanto, sempre estou, sou professor, continuo a ser professor, mas sem dar aulas na sala de aulas, mas a preparar os processos para facilitar que as aulas ocorram de uma forma que sejam mais eficazes para os resultados que se pretendem. O pretexto da nossa conversa é precisamente esta tentativa que a nossa seleção masculina de basquetebol, na categoria de sênior, vai fazer em terras ruandesas, nomeadamente a capital de Kigal, entre 26 e 28 de novembro. É uma tentativa de se qualificar para o Afro Basket de 2021. Que possibilidades é que vem na nossa seleção se poder qualificar para esta prova e tem lugar no próximo ano? Todas as possibilidades. Nós temos fortes possibilidades de passar. Temos três adversários fortes. Temos desde logo Senegal, Angola, o nosso grupo, e temos o Quênia. O Quênia tem estado... Mas se tivesse que escolher ali o que a faz, escolheria esses adversários? Não, de forma alguma, de forma alguma. Mas eu tenho uma história muito interessante com Senegal. Nós já estivemos muito próximo de bater o Senegal em duas ou três ocasiões. É uma quimera, é um sonho, um dia vai acontecer. E outra coisa, eu acredito nos jovens que nós temos. Aliás, toda a minha luta pelo basket é porque eu acredito nos recursos humanos que nós temos. Acredito nos homens e mulheres que jogam basket neste país. Porque eu aprendi a conhecer o basket por dentro, como jogador, e depois, como dirigente, tive que usar muito do meu conhecimento prático dentro do campo e valorizar aquilo que não foi valorizado no meu tempo. Eu, nesse sentido, eu vejo que estes meninos têm potencial, assim como as meninas têm, têm um potencial enorme. Nós temos que continuar a bater, a batalhar, a batalhar, até conseguirmos chegar ao nosso lugar em África. que já foi muito mais alto do que este. Nós já chegámos a ficar em terceiro, quarto, quinto lugar. No início, nos primórdios, quando começámos a participar, a geração anteriormente cedeu a mim, chegou a estes níveis. Depois, houve uma geração aqui que não conseguia manter o mesmo nível, porque não tínhamos a mesma capacidade de manter o processo de preparação aqui no país. Os outros países começaram a investir muito mais e nós fomos caindo para trás. E depois fomos interrompidos, fomos obrigados a ficar fora por medidas políticas. Politicamente, alguém terá dito, os masculinos não nos dão resultados, então fica de fora. E atravessamos o deserto por uns dez anos à vontade. Nessa travessia do deserto, eu era jogador, estava no meu, em inglês chama-se prime, nos meus momentos mais altos. Durante dez anos foi impedido de jogar. Eu não tenho muitas internacionalizações. Então, quando fui para a federação... Por que foi impedido de jogar? Porque fomos impedidos de a jogar a nível internacional, porque tínhamos ficado em décimo lugar numa prova em que os femininos ficaram em primeiro ou segundo lugar. Então, a ideia masculino estava a envergonhar o país. Portanto, houve uma decisão assim. Nessa altura, eu entro numa altura em que estamos fechados, estamos banidos internamente de participar. Por isso, eu tenho as pessoas às vezes perguntam, por que é que te bates tanto pelo base? Porque eu já passei, como jogador, por situações em que não fui permitido de jogar, não porque não tivesse condições, porque não me deram a possibilidade de lutar. Portanto, nesse sentido, eu acho que os rapazes que nós temos têm condições de lutar e conseguir melhorar alguma coisa. Temos que ter mais paciência, temos que insistir. Eu tenho que participar constantemente, tenho que participar sempre. Não pode ser. Participou uma vez, então já demos chance e acabou. Então, neste sentido, temos um Senegal, que é muito forte. Tem jogadores da NBA, que vão baixar e é onde vir jogar. Porque agora calha até que estão no defesa na NBA. Estão eles próprios há muito tempo a quererem jogar. Então, todo mundo vai. Angola tem jogadores também. Não sei se o jogador que está na NBA angolano há de vir, porque precisa de cimentar a sua posição na sua equipa de uma forma particularmente mais intensa e, às vezes, sair pode depois, mas se são três, quatro, cinco dias, pode ser que se junte. Temos o Kenney, que é uma seleção que esteve num africano qualquer, acho que terá sido noventa e poucos, por aí, oitenta e poucos ou noventa e nunca mais voltou. E está a ensaiar uma reentrada agora. Conseguiu passar na fase de repescagem e entra para o grupo. Um grupo muito motivado, muito forte. E temos o Moçambique. O Moçambique que esteve no último campeonato africano, que fez um campeonato, umas prestações, nós vimos aqui em Moçambique alguns jogos muito interessantes, conseguimos ter aqui duas vitórias e depois acabamos perdendo os três jogos que tínhamos do outro lado, mas estávamos a jogar fora. Enfim, outros condicionalismos. Eu acho que aconteceram muitas coisas que provavelmente toldaram a equipa da sua capacidade máxima. Hoje, eu penso que partimos de uma situação em que temos miúdos, jovens, que querem aparecer e querem fazer diferença no nosso base. Tem que se lhes dar oportunidade. Nesse sentido, fico muito contente porque finalmente houve um acordo. A Federação, a Secretaria de Estado dos Esportes, o Comitê Olímpico, três organismos extremamente importantes para o nosso esporte, juntaram-se e conseguiram viabilizar a nossa participação. Eu só posso ficar grato a isto. Em momentos de crise, como este em que nós vivemos com o Covid, com as circunstâncias todas, dos cancelamentos das provas, de todas as coisas, e o adiamento das coisas das nossas vidas, duas coisas têm que acontecer. Trabalhar mais e unirmos. Portanto, fazer mais alianças. E aconteceu esta aliança entre os três instituições e que viabilizou esta prova. Portanto, eu penso que ninguém se vai arrepender porque os rapazes têm condições de mostrar o que valem. E estas coisas de estatuto das equipas, eu sempre fui muito contra a ideia de estatutos permanentes. Senão nunca havia de aparecer novas pessoas. Quem é que conhecia Barack Obama antes de ele ser presidente? Quem imaginava que o Barack Obama, um negro, fosse aparecer e ganhar as eleições e ser um presidente tão aclamado, tão amado como ele se tornou? Se não se lhe tivesse dado uma oportunidade, ninguém saberia. Portanto, teríamos continuado a pensar que só os presidentes brancos é que haviam de servir lá. Digo a mesma coisa em qualquer parte. Aqui neste país há muitas pessoas que só apareceram porque de repente se lhes deu oportunidade. Olha-se para um Dominguez, olha-se o Franzino, pequenino. Quem havia de pensar que o Dominguez teria alguma chance de jogar no futebol internacional? É só um exemplo. Temos o Renildo. Estou a falar de futebol que toda a gente conhece. Quem imaginava que quando ele começou no Ferroel da Béria havia de chegar onde chegou hoje? Portanto, da mesma maneira, todos os jogadores que têm potencial, que têm capacidade e que têm mostrado nos campos aqui em Moçambique que têm valor, precisam de disposição, precisam que se acreditem neles para eles depois darem o salto. Portanto, eu acredito no salto dos nossos jogadores e acredito sempre. É por isso, desculpa, a minha resposta está a ser muito longa, mas é por isso que estou a tentar ligar as coisas. Porque é por isso que eu, quando fui para a Federação, logo a seguir eu criei a Liga Nacional de Basebol. Porque eu acreditava que com um formato de competição mais forte, eu permito que os jogadores se levem, levem suas qualidades, suas capacidades. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Hoje a Liga está um bocadinho, está diferente, não temos o mesmo tipo de Liga. Enfim, mas aquela Liga deu um boom, deu um boost, deu uma grande força ao crescimento dos nossos jogadores. Agora precisamos que a seleção também expõe os jogadores a esses grandes jogos. E não deixem de acreditar nos jogadores. Aqui os treinadores muitas vezes têm medo de apostar nos jogadores. Apostem nos jogadores, acreditem nesses jogadores. É isto que eu ando a dizer toda a minha vida e, portanto, mais uma vez, fico contente porque os rapazes vão e eu acredito que eles vão conseguir passar. Este lápis, o espaço de tempo que os jogadores têm para se preparar para estes embates de Kigal, os treinos começam praticamente na primeira semana deste novembro. Até lá já não falta muito tempo. Até que ponto o escasso tempo pode ser prejudiciado? É verdade que o tempo não joga a nosso favor. Mas se olharmos para o que se passa com o Quênia, com a Angola, também não deverá jogar a favor deles. Eles também têm essas mesmas deficiências. Quem tem vantagem é quem joga, quem tem jogadores a jogarem fora. Na Europa, nos Estados Unidos, onde as épocas esportivas foram reabertas e começaram a jogar. Portanto, há maior vantagem deles, evidentemente. Mas nós temos o facto de o Ferroverde Maputo ter estado a jogar para a BAL, ter conseguido o apuramento, e, logo cedo, os jogadores praticamente não terem parado a nível de trabalho individual. Com todas as restrições, os jogadores, com o nível de responsabilidade que eles têm sobre esta prova, que eles têm uma grande montra, que eles têm a BAL, a Basketball Africa League, é uma grande responsabilidade do ponto de vista da disposição da marca de cada um. E eles estão cada um individualmente preocupados em preparar-se. Eles não pararam de se preparar. E essa é a base da seleção nacional. E depois é reforçada por um jogador que é o Kendall, que é simplesmente, neste momento, um dos nossos melhores jogadores. que está nos Estados Unidos, entre Estados Unidos e Espanha. Enfim, que já está no processo de preparação, a nível individual. Depois temos dois jogadores que vêm de Portugal. Nelson Lucias e o Gerr, Sermias Bandilhato, que estão a jogar em grandes equipas da primeira liga e que já estão a jogar há algum tempo. É certo que os jogadores não têm tido muito espaço na própria equipa, mas estes jogadores treinam com jogadores muito mais competitivos, muito mais fortes, muito mais rápidos, muito mais evoluídos nas suas equipas. Estão em condições de juntar-se à nossa seleção e dar algum valor. E pronto, os jogadores de Ferroira da Beira, que são os jogadores que vêm normalmente para estas competições, também têm um sentido profissional apurado, que eles estão preocupados com a sua própria imagem. Então eles preparam-se individualmente de uma forma... Não é a mesma coisa. Mas também o Quênia está na mesma situação e a Angola um bocadinho na mesma situação. O Senegal talvez não tenha muitos jogadores na Europa e nos Estados Unidos. Esse é que tem, digamos, maior vantagem quanto à preparação. Mas como grupo, os indivíduos são uma coisa, grupo é outra coisa. Moçambique vai acabar por ter alguma vantagem, porque leva a maior parte dos jogadores do Ferroviário, que é um arranjo que eu acho que foi inteligente, é um arranjo que faz sentido, dadas as circunstâncias. Que não temos tempo, as equipas não estão a preparar-se, a única equipa que se está a preparar é o Ferroviário. Então vamos fazer a seleção com base nos jogadores do Ferroviário, alguns estrangeiros. Esta base do Ferroviário, do Maputo, vai-nos garantir alguma coesão da equipa nacional. Portanto, nesse sentido, devemos ter dificuldades, mas as dificuldades não serão muito diferentes e das dificuldades que os nossos adversários terão. Ele do que faz? As condições em que a nossa seleção parte para esta competição, condições sobretudo agravadas pela pandemia da Covid-19, do seu ponto de vista, de que forma é que podem pesar? Pesam, obviamente. Há outras coisas, há outra logística. Quando se participa numa competição como esta, convém sempre ter uma preparação com jogos de controle. Isso não vai haver. Não sei. Pode ser que os treinadores tenham uma forma engenhosa de solucionar isso. Se agora já estão autorizados os campeonatos, as equipas estão autorizadas a treinar-se. Mas as questões do Covid podem condicionar esse treinamento. Fazer jogo de treino com uma e outra equipa aqui pode ter que passar por algum protocolo para evitar que os jogadores se infectem e depois reduzem o número de jogadores que vão. Enfim, tem que ser feito com alguma cautela. Isso condiciona bastante. Mas condiciona a tal nível que nós temos que lutar com alternativas para jogar. O treinador está a colocar, vi a sua comunicação, que vai começar treinos bidiares. Portanto, é fundamental que tenha um maior número de treinos. Isso vai ajudar a minimizar o problema. Mas não se esconde, não se pode esconder que, de facto, vamos com déficit. Agora, há outras questões logísticas, essas aí não podem falhar. Coisas do género de equipamento, de jogo e outras que às vezes deixam algum nervosismo nos atletas. Eu tenho histórias de ir para competições e perder porque tinha uma sapatilha que não era apropriada. Tenho, tenho. Fui para um torneio, para o meu clube, Estrela Vermelha, na altura. Havia crise, não tínhamos muitas condições, enfim. E fomos para Angola para um torneio. E Angola, no aquecimento, nós perdemos. Perdemos só com a forma como nós nos apresentámos. O traje que nós trazíamos, tínhamos um equipamento velho, tínhamos também umas sapatilhas velhas. O piso, uma sapatilha nova chiava. A nossa sapatilha não chiava, porque já estava a gasto. Portanto, essas coisas hoje eu sei que os clubes, as federações, já não se lembram de dar esse equipamento básico, fundamental ao jogador. Os jogadores não falam, porque estão preocupados em jogar, fazem das triples coração, ganham pouco desse pouco, partilham com sapatilhas. Portanto, os nossos jogadores de basket compram sapatilhas que são muito caras. As sapatilhas para jogar basket são caras. E entre 120 dólares nos Estados Unidos, 200 dólares é o custo de uma sapatilha. Mas também o barato custa caro. Se comprarmos as de 100 dólares nos Estados Unidos, a gente encontra sapatilhas de qualidade. Mas as que a gente encontra aqui, a 100 dólares, não têm a qualidade para se jogar a este nível. Portanto, na logística de participação numa prova como esta, vai pesar também isso. Pequenas coisas. Os jogadores já suplantaram isso de certa maneira, mas suplantam isso à custa do seu bolso. Os jogadores estão... É claro que eu tenho que ter uma sapatilha para jogar. Mas da mesma maneira que me dão uma camisola ou um calção para jogar, a sapatilha é um adereço extremamente importante neste momento. Já ninguém dá sapatilhas. Os clubes já deixaram de dar sapatilhas muitos aos seus jogadores. E os jogadores jogam porque amam. O que é que eu estou a introduzir a este tema? É porque no nosso básquet, o nosso básquet é alimentado por jogadores que têm paixão pelo básquet. Era só isso que eu queria... Era aí onde eu queria chegar com esta coisa de sapatilha. Recebe-se um valor qualquer de salário e partilha-se esse salário com a sapatilha, porque gastam dois, três, quatro pares por ano para jogar. Nunca ninguém parou para pensar nisso. É por isso que eu respeito os nossos jogadores. Principalmente os jogadores, porque as jogadoras são mais acarinhadas. E Lídia, o que é que haveria de permitir a Moçambique o eventual incremento de exportação, diga-se de passagem, de talentos para evoluírem em grandes campeonatos mundiais que depois serviriam às nossas seleções? A participação nas condições internacionais é uma condição indispensável. Dá visibilidade? Total visibilidade. Os jogadores vão estar expostos aos cautas de todo o mundo. Que vão agora para esta fase preliminar. Depois vão para Bal, para os jogos também em Kigale. Kigale passou a ser a capital do básquet africano. Tudo vai acontecer em Kigale por conta da visão do presidente que construiu uma arena igual a qualquer coisa que existe na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, é a maior e melhor arena que existe no mundo, em África hoje. E ele fez disso uma jogada de marketing e está a levar lá todas as competições. Expor-se nesse palco é fundamental. Se nós ficarmos em casa, dentro de casa, não jogando a nível internacional, nós não nos estamos a internacionalizar. Estamos a ficar cada vez mais domésticos e fechados dentro das nossas próprias amarras. Eu compreendo as dificuldades que existem. Eu já fui presidente da federação. E compreendo os desafios. A federação hoje está com desafios, se calhar, muito superiores àqueles que eu provavelmente tive. Se calhar. Mas já há um caminho que se andou. E tem que fazer das tripas-coração para fazer os nossos jogadores exporem-se a nível internacional. E isso, para mim, é uma condição indispensável. Quando se discutia na federação, eu dizia, se for para não jogar, eu não entro nessa discussão. Eu entro na discussão para ver como é que fazemos para que os nossos jogadores joguem. O que deve ser feito? Que obstáculos devem ser removidos? Como é que os vamos remover para que os nossos jogadores se exponham a nível internacional? Essa exposição é uma luta permanente para mim hoje. Porque eu acredito que levar os jogadores para essas arenas vai nos dar contratos de boa qualidade. Vai levar os jogadores para outros patamares. Não os contratos que vão acontecer com jovens no feminino, que vão para os Estados Unidos. Que é um aproveitamento mais de educação do que desportivo. Porque, do ponto de vista desportivo, raros são os casos de sucesso. Tivemos Clarice Machanguana que foi simplesmente o maior sucesso que nós tivemos. A minha irmã Clarice Machanguana jogou na WNBA. É única. Depois disso vem outra amiga de Olinda Gulela. Depois temos agora a Tamara Seda. São os casos de sucesso que, sem dúvida, estamos à espera para ver se temos mais um sucesso agora. Uma menina que tem sinais, tem todas as condições para ter esse sucesso. Também porque apresenta-se bem nas seleções nacionais, que foi agora para os Estados Unidos. Que é a menina de Chimoio. Desculpa, esqueço o nome. Memória, não sou bom. Memória, simplesmente. E essa espero que tenha também o sucesso que as outras tiveram. Mas o normal que se vai para os Estados Unidos, as exportações para os Estados Unidos têm que ser muitas vezes porque depois têm um aproveitamento como estudantes. Dos masculinos também aconteceu. Mas por via de campeonatos da África, de uma forma direta, pode ser contratos para a Europa. Pode ser contratos para outras paragens do mundo, inclusive para a própria África. Agora com a BAL, há outros países de África, outros clubes de África que estão a apostar muito fortemente e que vão buscar em África jogadores com potencial para os ajudar a chegarem mais longe. Portanto, os jogadores moçambicanos são muito bons, são suficientemente bons, muito talentosos e precisam dessa exposição para aparecer e serem contratados. Portanto, a participação nas comissões internacionais para mim é uma fonte indispensável para acesso a outro nível de básquetes pelos jogadores, terem outro tipo de contratos, terem vida de outra maneira, até se tornarem profissionais. Qual é o segredo das meninas? As meninas no nosso básquetes brilham mais, são as estrelas que mais cintilam em detrimento dos homens. Qual é o segredo? Primeiro, você tem talento. Nós temos meninas muito bravas. As meninas superam os homens em termos de talento. Temos que comparar o que é comparável. As meninas entre as meninas em África estão acima da média. Vai-se ver o básquetbol feminino sul-africano. As nossas meninas batem 40 pontos. Os nossos rapazes batem os sul-africanos 15 pontos. Portanto, cada um no seu patamar, mas cada um no seu género. Não gosto de comparar meninas e rapazes. As meninas entre as meninas em África são um caso excepcional. É uma característica. Este é um país de básquetes. E as meninas entraram em pouca quantidade, mas com muita qualidade. Há menos meninas que homens a praticar em básquetes, mas há um processo. As meninas são muito mais tímidas a entrar no básquetes. Aquelas que ficam no básquetes são aquelas que rapidamente percebem que têm condições e não precisam de muito mais esforço. Continuam e vão longe. Portanto, essa é uma coisa. Outra coisa é que no resto da África o nível de investimento nos femininos não é tão alto como nos masculinos. Ou seja, a principal área de investimento no básquetes, em África, é a masculina, não é a feminina. Moçambique, porque logo cedo as meninas mostraram, porque elas próprias se impuseram. Moçambique percebeu que havia aqui espaço para valorizar mais estas meninas e ter melhores resultados. E apostámos mais. E como é que nós apostámos? Nunca deixámos que elas participassem, que ficassem fora das comissões internacionais. Em femininos nunca parámos de participar. Se se lembra, nos tempos de Esperança Sando, Aurelia Manal, Martinha, Nesses tempos nós íamos ao campo e víamos aquelas meninas a ganharem. E desde esses tempos para hoje nunca pararam de participar. nas comissões internacionais. Por quê? Porque, por um lado, mostraram que tinham valor e mereciam essa atenção. Mas, por outro lado, porque nunca ninguém se lembrou de prejudicá-las. Nós acarinhamos sempre as senhoras aqui, mais do que os homens e os homens. Exigimos muito, damos pouca atenção, porque falhámos no princípio, em algum momento não estamos bem, então somos postulados. As raparigas não. Nos jogos africanos, os rapazes tiveram melhor prestação que as meninas, o contrário do que esperava. Portanto, a partir dali começámos a dizer que precisamos respeitar um pouco mais os rapazes. Mas nunca deixámos de respeitar as meninas. Portanto, as meninas sempre estiveram nas montas internacionais. Sempre, ininterruptamente. As infraestruturas, qual é o papel que jogam para o basquetebol passar por fases, todas elas, de sucesso total? Um dos falhanços dos jogos africanos foi não termos construído um pavilhão. Estava tudo planeado para fazer o pavilhão. À última hora, tudo virou. Falava-se de um pavilhão multiusos. Seria interessante. Podia ser perto do Estado Nacional, onde nós quiséssemos. Por que é que falhou isto? Não sei. Não estive nunca ligado diretamente ao movimento, mas nem estava cá. Nessa altura estava na Holanda. Portanto, não acompanhei. Só sei que esse falhanço criou condições para hoje termos pavilhões obsoletos. Hoje, o Machaquén, o Desportivo, a Universidade, o Pavilhão da Estrela, o Pavilhão da Politécnica, o Pavilhão do Ferreira da Beira, melhorzinho hoje. Mas, depois de reabilitado, não sei como foi agora, depois que passou daquela enxurrada que sofreu, levantou o parquet todo, mas houve um trabalho ali. Não são pavilhões com padrões internacionalmente aceitos hoje. Sem um pavilhão novo, dificilmente traremos uma prova internacional de novo a Moçambique. Esta é uma primeira implicação. E nós sabemos que trazíamos provas aqui e isso ajudou o básquet a crescer em Moçambique. E hoje vamos ter essa dificuldade. Vamos gastar mais dinheiro para viajar, para ir jogar. Poupa-se quando a prova é Moçambique. De uma forma teórica e depois fazemos publicidade, temos mais chances de ganhar, enfim, quando é caro. Quando é fora, pagamos mais porque temos a logística toda muito mais complexa. Portanto, sem infraestrutura nova, aí o Estado tem que pensar nisso. Já ouvi falar que o Conselho Municipal da cidade de Maputo anda a um projeto qualquer. Não tenho conhecimento concreto sobre esse projeto, mas já ouvi dizer que há um projeto aí. E, por favor, ponha esse projeto para ontem. Ponha um pavilhão multiusos. Porque em torno desse pavilhão há um ecossistema econômico de turismo, de desporto e de saúde que se movimenta de uma forma muito mais forte. Mas também o nosso empresariado não se sente atraído pelo basquetebol. Investe mais no futebol em detrimento do basquetebol. Por sinal, há uma modalidade que, pelo menos a nível internacional, leva bastante à imagem do país. Qual é a explicação que se pode encontrar? Para mim, a solução é que nós, no basquete, temos de fazer muito mais barulho. Nós temos de fazer muito mais ação para fazer acontecer basquete. Portanto, sempre que há uma situação em que adiou-se, não vai acontecer, é um sinal de retrocesso a todo o processo que nós andamos a lutar para que o basquete se tornasse proeminente. Nesse sentido, eu acho que temos condições. Eu sinto que a nova federação tem força, tem interesse em fazer as coisas acontecerem. Tem de juntar todas as pessoas que têm capacidade de fazer uma abordagem sistémica para que os resultados sejam mais rápidos. Para que a gente tenha basquete a acontecer em todo o sítio e a grande velocidade todo o ano praticamente. Temos de fazer isso. Campeonatos muito mais competitivos, desde as camadas inferiores até as mais altas, em que as empresas começam a perceber que têm espaço de publicidade. Agora, com Covid, há um espaço de publicidade, de marketing impressionante. Não há público. Tudo tem de ser feito via televisão. Então, a televisão é um parceiro indispensável. Os televisão e rádio são parceiros indispensáveis para o basquete. Eu, hoje, havia de me sentar com as televisões todas e fazer um plano. Havia de fazer isso. Se eu fosse presidente da federação, eu havia de fazer isso. Sentar com as televisões e fazer um plano. Como é que a gente vai viabilizar uma oportunidade de ter toda a gente sentada no sofá a ver televisão. Jogos de basquetebol. E toda a gente gosta aqui em Moçambique. Portanto, eu acho que deve haver alguma coisa em marcha. Há este movimento. A Secretaria de Estado de Esportes está muito ativa nisso. Viabilizou, ajudou a viabilizar isso. Comitê Olímpico. Nós temos a sorte de termos o presidente do Comitê Olímpico, que é, ao mesmo tempo, presidente da FIBA África. Que é moçambicano. Então, temos que tirar o máximo de vantagem. O basquetebol não pode ser a modalidade que, de repente, não se joga. Não. Mesmo porque nós temos que ajudar o nosso presidente da FIBA a cimentar a sua posição como presidente. Eu, no meu país, as coisas acontecem. Portanto, é isso. O tempo já nos pertence em um minuto. Enquanto jogou, qual o jogo que não gostava de esquecer e qual o jogo que não gostava de ter feito? Essa é uma pergunta muito difícil. Eu já fiz muitos jogos. Já não me lembro. Eu tive jogos... Eu tenho problemas sérios de memória. Eu nem tenho fotografias. Mas eu tive jogos impressionantes. Alguns deles, eu vou falar de uma série. Jogos em que eu tinha colegas que acreditavam tanto em mim que eles gritavam sexto antes de eu fazer o sexto. Antes de acontecer o sexto. Antes de acontecer o sexto. Antes de acontecer o sexto. Eu ainda estou a municiar a jogada. Era sexto. Portanto, tive várias jogadas dessas. Um jogo que eu queria esquecer é um jogo que estive a fazer contra o Desportivo, no Estrela Vermelha. Estrela Vermelha, que é o clube que me marcou bastante. Depois de machaquiano, três anos. Depois de académico, outros quatro, cinco anos. Mas esse jogo em particular porque eu arranjei uma lesão grave. Foi um salto. Fui ganhar um ressalto. E o Gabriel Xongo, possante, grande, alto, salta um pouco mais tarde. Eu ganho o ressalto, mas ele cai por cima de mim. Ele vai para cima de mim. Eu, na queda, caio com o pé torto. Torço o pé com o peso do Gabriel Xongo por cima de mim, com a bola na mão. Larguei. Quando levanto o pé, o pé faz um estalo que volta para o lugar, mas fica inchado com uma bola de futebol no meu pé. E levou muito tempo a passar. Até hoje, eu me ressinto dessa lesão. Até hoje. Quando faço as minhas caminhadas, quando jogo, esse pé parece a coisa. São duas coisas que eu memoro. Uma negativa, esta última. Elidio, o que faz? Acredita no apuramento da nossa seleção nacional de basquetebol, sênior masculino, que entre os dias 26 e 28 de novembro vai tentar, em Quigale, capital do Ruanda, apurar-se para o AfroBasket 2021. O Elidio Quefaz foi o nosso convidado para este espaço em que refletimos sobre o estágio de basquetebol. Também tivemos, logo no início, um pouco daquilo que é o bilhete de identidade de Elidio Quefaz. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência e nós voltamos proximamente. Fique bem. Música